Chega o momento em que o homem tem que ficar de pé e lutar. E esse momento é quando riem dos sonhos dos seus amigos. Em um mundo onde tanto a justiça quanto o seu lado oposto ostentam suas bandeiras acima de suas próprias cabeças, marcas importantes para afastar os inimigos ou atrair aliados, uma coisa é certa. Não importa se ela representa a união de nações do mundo ou mesmo o símbolo de um imperador, ela não será poupada. O rei dos atiradores irá fazer sua bandeira arder em chamas. A única pergunta é quando o Sope vai de fato despertar. Bom, temos as respostas e elas estão em suas mentiras que se tornam realidade. Verdadeiros spoilers do final de O Sope e claro, do fim dos chapéus de palha. Quer saber mais das fábulas de O Sope ligadas a Elbaf e o despertar do rei dos atiradores? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou dar um fuzardo e quase um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje revisitando um personagem tão esquecido, o Sope. As mentiras que se tornam realidade. Já fiz alguns vídeos sobre isso, mas finalmente estamos indo pra Elbaf, o arco do Sope. Será que vai ser o arco dele mesmo? Ou vai ser algo como o ano, o arco do Zoro, Egghead, o arco do Frank? Não, tem muita coisa que se conecta diretamente ao Sope e a realização do sonho dele. Será que ele vai ser o primeiro chapéu de palha a realizar o seu grande sonho? Bom, assiste até o final desse vídeo porque tem algumas mentiras que ainda não se tornaram realidade e que são verdadeiros spoilers. Sim, você vai gostar bastante desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, assiste na Maciota. Se você gostar, peço pra você se inscrever. Se você é da pior geração, dispara o dedão no like pra dar uma força. Volta no Mangano pro Ibeste. O link tá aqui embaixo, não leva 5 segundinhos. E agora sim vamos falar tudo sobre as mentiras que se tornam realidade. Então vamos lá meus amigos. O Sope é um caso curioso entre os chapéus de palha. Comumente colocado como parte do trio fraco junto de Nami e Chopper. Se tornando aí uma antítese do trio monstro composto por Luffy, Sanji e Jinbe. Calma! Não, quer dizer. Usouro? Fica bravo não, calma. Mas existe algo em o Sope que o torna único dentro do bando. E é o que ele representa. O Sope é o mais humano da tripulação. Ele se assusta, ele foge de inimigos enormes. Ele mente pra salvar a sua própria pele. Ele tenta agir com coragem. Às vezes consegue, mas no geral ele acaba representando nós espectadores. Que se assustariam com tamanhas anomalias que os mares de One Piece podem nos apresentar. Talvez alguns de vocês não saibam dessa curiosidade. Mas o Sope, ele foi criado pegando diversos arquétipos e conceitos da cultura pop. Podemos ir de Pinóquio e o seu nariz que cresce a cada mentira. Ou mesmo Curirin de Dragon Ball que tinha esse mesmo papel de humanizar as coisas. Porém a maior inspiração de o Sope é ser baseado no escritor grego chamado Esopo. O criador das fábulas mais famosas do nosso mundo. A introdução do próprio o Sope em One Piece é baseada em uma fábula desse famoso autor. Chamada O Menino que Gritava Lobo. Onde temos uma história de um jovem em sua aldeia que estava sozinho e entediado. Então ele teve uma brilhante ideia. Uma maneira de se divertir um pouco. E o que ele fez? Começou a gritar que lobos estavam atacando o vilarejo. E os camponeses correram em seu auxílio apenas para se depararem com uma mentira. O rapaz ficou tão contente que repetiu várias vezes essa façanha irritando cada vez mais as pessoas. Porém um dia um lobo real saiu da floresta e atacou o rebanho. E o menino pediu ajuda gritando ainda mais alto do que costumava fazer. Avisando sobre o lobo e o ataque. Mas os camponeses já tinham se enganado tantas vezes que pensaram que era mais uma brincadeira. E não foram ajudar. Então o lobo devorou todo o rebanho. E é assim que nascem as mentiras de Usopp em One Piece. Ele foi apresentado como um personagem semelhante a essa fábula da história do menino que gritava lobo. Já que sua primeira mentira contada em One Piece começou justamente com uma brincadeira. Sobre piratas que estavam vindo atacar a Vila Sirup. E aconteceu que no fim isto se tornou verdade. Só que para a sorte deles os piratas eram Luffy e sua tripulação ainda em formação. O ponto mais legal disso galera é que Elbuff, a ilha dos gigantes. Quando lido ao contrário se torna Fable ou traduzido Fábula. E é impossível não ligar a ilha das fábulas ao maior contador delas do mundo de One Piece. E é fato que na tripulação de Luffy cada um deles tem um poder próprio que os diferencia do mundo geral dos piratas. Por exemplo, Nami tem um sexto sentido único para o clima. Zoro tem três espadas e usa um stand de Haki na forma de um deus da ira. Frank se move com cola. Sanji cria chamas nos seus pés. E Usopp temos algo mítico também. Suas mentiras que se tornam verdade. Quase como uma alteração da realidade. Inclusive em uma capa colorida o Oda literalmente nos confirmou que isso realmente existe. Ele escreveu na bermuda do Usopp. Mentiras se tornam verdade. Então isso surgiu como uma teoria logo na sua introdução da Vila Sirup com os piratas realmente atacando. Mas ganhou contornos de realidade quando a escala aumentou. E as mentiras do Usopp se tornaram verdade em arcos posteriores de quando ele contou a mentira. Ao contar histórias das suas bravas aventuras para a Kaia. Ele menciona um grande peixinho dourado cujo cocô é tão grande que se torna uma ilha. E no final do arco de Little Garden o que temos Dory e Brog batendo em um grande peixinho dourado. Enquanto mencionam que o seu cocô é tão grande que se torna uma ilha. Usopp falou com Kaia sobre um país de anões. O que acabou sendo confirmado quando fomos apresentados aos Tontatas. E ele também mencionou que tinha uma tolpeira enorme nas suas histórias para Kaia. Mais tarde o Usopp acabou lutando contra o Mr. 4 da Baroque Works que é uma tolpeira. O Usopp falou de um Cerberus em uma de suas histórias. E em Thriller Bark os Chapéus de Palha encontraram justamente um zumbi Cerberus. Mencionou também um dragão. E a tripulação encontrou um dragão real em Punk Hazard. Embora um pouco mais vago ele inclusive disse que seria um atirador experiente para Kaia. O que é verdade né. Apesar de ser na persona desse Soge King. Ele disse que a recompensa de 30 milhões do Luffy era na verdade dele. E mais tarde qual a primeira recompensa do Usopp acaba sendo também 30 milhões. Para chamar a atenção do trio de monstros. Usopp gritou que uma bela espadachim estava chegando com carne lá em Dressrosa. E isto acabou sendo perfeitamente real com Rebeca em Dressrosa que surge dessa forma. Ele se autodenominou um pirata cantor em Skypiea. Mais tarde ganhou uma música tema bem cativante na persona de Soge King. O Usopp frequentemente menciona como ele tem a doença de não posso ir para aquela ilha. E durante o flashback de Oden acontece que a doença parece bem real. Porque o Bug contraiu a mesma doença antes da tripulação chegar em Luffy Tail. Então finalmente estamos indo em direção a Elbath. E aqui temos um diferencial. Porque quem aí não pensou assim como eu que o ano seria o arco do Zoro. Mas nada grandioso de fato aconteceu ligado ao Zoro. Ou que Egghead seria o arco do Frank com Vegapunk. Mas mais uma vez nada aconteceu. Porém a diferença entre Zoro e Frank e Usopp. É que Elbath está diretamente relacionado ao sonho final do Usopp. E ele tem várias conexões diretas com o lugar. Bom, depois de conhecer Dory Brog. É quando o seu sonho de ser corajoso. Um bravo guerreiro do mar. Acaba sendo moldado. Foi nesse ponto que o Usopp deu o início de uma virada de chave. Ele queria ser como os gigantes de Elbath. Temos a sua família. Porque atualmente a ilha de Elbath está sob o território da tripulação Yonkou. A qual o seu pai faz parte. E também, terceiro ponto. Sua amizade com os gigantes vai se tornar muito relevante aqui em Elbath. Porque todo gigante que os chapéus de palhas conheceram. O Usopp foi o primeiro ou mais próximo sempre dos gigantes. Com exceção de Jaguar de Sal. Então sim, Elbath vai ser o arco do Usopp. Sob as temáticas de Usopp de utilizar martelos. E Mijonir ser o martelo de Thor pode virar uma arma lendária nas suas mãos. Ou então, ele criar um golpe de planta inspirado em João e o pé de feijão. O Giant Jack já existe em Skypiea. E deve se conectar a Elbath pelas ilhas do céu. Inclusive, quando eles presenciam as sombras gigantescas do povo do céu. Usopp diz que já derrotou 10 daqueles gigantes. E que golpe melhor para cumprir essa mentira e tornando ela realidade. Ou seja, derrotar 10 gigantes do que um pé de feijão das fábulas que derrotam um deles após ser cortado. E com muitas das mentiras do Usopp se tornando realidade. Para serem descartadas como meras coincidências ou simples prenúncios da parte do Uda. É bem provável que sim, as mentiras do Usopp possam muito bem sugerir um potencial futuro de poder final para a série de One Piece. Na verdade, é bem justo supor que o Usopp pode nem ser um mentiroso de fato. Mas pode estar de forma bem subconsciente olhando para o futuro. Sim, existe uma grande possibilidade de que o Usopp tem um haki de observação latente e incrível. Que lhe permite ver a muito a frente do futuro. Mas ele nem está ciente disso. E lembrem, o Zoro nem sabia que tinha haki do rei até chegar em One. Vale mencionar que Yasopp, seu pai, foi dito ter um haki de visão futura mais absurda que a de Katakuri. Então a explicação mais realista para as mentiras do Usopp repetidamente se tornarem realidade. É que talvez ele já possua a visão do futuro do nível de uma Madame Charlie. Ou ao qual teorizamos o Shanks, o ruivo, também possuir. O Usopp pode ter uma forma altamente avançada de haki de observação. Que lhe permitiu olhar anos no futuro sem saber, ao invés de meros segundos como usuários normais. Como o Charlotte Katakuri pode fazer. E isto poderia explicar várias e várias das suas previsões. Incluindo a sua recompensa de 30 milhões que ele previu quando reivindicou a recompensa do Luffy. Como sendo a dele e que mais tarde acabou se tornando de fato sua primeira recompensa. Então o power-up de visão futura ajudaria o Usopp bastante a superar outros atiradores no mar. Como o próprio Van Algur, dos piratas do Barba Negra. Que tem um poder bem quebrado agora. Lembre-se, ele pode se teletransportar. Permitiria aí que o Usopp realmente fizesse jus ao pseudônimo de Rei dos Atiradores. E não só isso. As mentiras do Usopp também escondem algumas pistas sobre Elbaf e o próprio final de One Piece. Existem algumas mentiras que ainda não se concretizaram e que eu acho que são spoilers reais do final. A primeira é que ele nasceu na Ilha dos Atiradores. E é possível que no final da série a Vila Sirup seja renomeada para a Ilha dos Atiradores por conta dos feitos do Usopp. Outra mentira que ainda não se concretizou é que ele disse a sua mãe que existia um remédio que podia curar qualquer coisa. Ele até estava vendendo esse remédio lá em One, uma mistura de um sapo que estava curando os ferimentos. Mas pode ser que esse objetivo se torne real com o sonho do Chopper. Eu já citei para vocês, mas no capítulo 222 a tripulação vê sombras enormes que são projetadas pelas pessoas do céu. E o Usopp disse que derrotou 10 dessas sombras. E muito possivelmente ele vai fazer isso em Elbaf, derrotando 10 gigantes. Mas das mentiras do Usopp que não se concretizaram, 3 delas se destacam mais. Primeiro, ser descendente de Montblanc Noland, ter haki do rei e ser capitão dos chapéus de vaia. Mas como assim? Vamos lá! Entre as muitas mentiras que o Usopp contou que ainda não se tornaram verdade, a que mais se destaca na minha opinião é o seu blefe de ser descendente de Montblanc Noland que surge lá no capítulo 713. Embora isso tenha sido apenas um estratagema para fazer a tribo Tontata confiar e libertá-lo naquela época, se acabar se concretizando, galera, pode ser uma revelação muito interessante para o personagem do Usopp considerando os paralelos entre Usopp e Noland. Enquanto Noland foi rotulado como um mentiroso por dizer a verdade, Usopp pode acabar cumprindo estranhamente a vontade do seu ancestral a fazer com que todas as suas mentiras se tornem realidade. Além disso, eu sempre gostei de uma dica deixada pelo Oda no falso chapéu de palha que surge lá em Shabode. O falso chapéu de palha que interpreta o Usopp, seu nome é Montblanc Noland, que soa bem parecido com Montblanc. Legal, né? Agora, haki do rei, para mim é tão certeiro quanto visão do futuro e funciona muito bem para a progressão do seu personagem de se tornar um bravo guerreiro do mar. Curiosamente, olha só, essa é a única mentira que ele já contou duas vezes. A primeira vez foi quando ele disse aos Tom Tatas que ele conseguiu nocautear 50 mil homens peixes com seu poderoso haki do rei, quando na verdade foi um feito do Luffy, né? E agora no arco de Wano, ele fez a mesma coisa se valendo do poderoso haki do rei da Big Mom para contar mais uma vez uma de suas mentiras e dizer que aquele era o seu haki do conquistador. Então, podem anotar aí, ele vai despertar haki do rei com toda certeza. E para fechar, eu acho que outra mentira que vale mencionar e se liga diretamente ao final da série é a alegação do Soap ser o capitão dos chapéus de palha. Bom, uma teoria popular é que os chapéus de palha podem se separar no final de One Piece após eles realizarem os seus sonhos. E uma vez que o Luffy tenha alcançado o seu próprio sonho, ele vai partir para uma nova jornada. Talvez ele deixe o Soap para se tornar o capitão do barco. E por que não irmos além e entrarmos na metaficção do Soap ser o narrador de One Piece e que suas mentiras se tornando realidade são apenas pequenos indícios que ele está acrescentando a história como um bom contador de histórias que é uma fábula final da sua jornada. Um final bem completo de como ele e seus amigos conquistaram o mundo e acharam o lendário tesouro do One Piece. Muito legal né galera? Essa do Soap ser o narrador eu simplesmente amo. Eu adoraria que no final tivéssemos ele fechando o livro, ele está contando ali, sei lá, para os filhos dele com a Kaia. A história da jornada deles achando o lendário tesouro One Piece. Ele colocando essas mentiras, mas ele já sabendo que isso de fato aconteceu seria simplesmente magnífico. Aqui do Rei, visão futura, martelo do Thor e uma planta do tamanho do Giant Jack podem ser os power-ups incríveis que ele vai conseguir. Podem anotar aí, o Soap vai brilhar no arco de One Piece que tem muita conexão e desenvolvimento para esse personagem que está ligado desde o começo da série. Ao contrário do Frank e do Zorão que tínhamos mais conjecturas, o Soap não. É certeiro que ele vai ter um desenvolvimento muito legal. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like. Até a próxima, não por assistirem. Fui! Fui!